Já saiu informações sobre o passe de batalha da Season 2, rapaziada, saiu também a recompensa da Ranked da Season 1, né, porque vai ser a primeira Season da Ranqueada, e também saiu aí alguns posts, algumas informações sobre a tela preta, clã. Finalmente, eu acho que a gente pode ter alguma melhoria aí na próxima Season, vamos dar uma olhada. Salve, clã, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou o Highlander, trazendo mais um vídeo de Call of Duty Mobile. Hoje falaremos sobre o passe de batalha da Season 2, que já foi liberado aí, informações sobre ele, inclusive tem o teaser aí mostrando quais são os itens que estão vindo nesse passe de batalha. Tem informação sobre a Ranqueada da Season 1, e tem também informação sobre conserto de bugs, inclusive tem um post específico sobre a tela preta, rapaziada, que a Activision liberou aí pra gente, beleza? Então a gente vai dar uma olhada nisso tudo aqui, se você não conhece esse canal, seja muito bem-vindo, a gente fala de Call of Duty Mobile, principalmente de Battle Royale, mas tem outras coisas também, a gente tá sempre trazendo as novidades. E também vai ter muitos novos jogos que estão vindo aí em 2021, então se você quer acompanhar essas novidades todas, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui nesse canal, rapaziada. Ativa o sininho aí, tem live segunda, quarta, sexta e sábado, beleza? Vamos lá, isso. Bom, Cláudio, deixa eu falar das recompensas, eu quero dizer uma coisa, o cara que fez isso aqui, ó, o cara que fez isso aí, ó, o cara não tem mãe não, tá? O cara não tem mãe não, mas vamos lá, vamos falar da Ranked, rapaziada, saiu aí a recompensa da Ranked Season 1, tá? Pra quem não sabe, vai começar a primeira temporada de Ranqueada, tá? Que a gente tava passando agora na Season 1 do passe, ainda não é a Season 1 da Ranqueada, então, vamos lá. Kruger, eu gosto do personagem Kruger pra caraca, porque me representa, parece o cara carioca aqui, né, rapaziada? Eu gosto do personagem, mas já tem um, cara, e esse aí não muda quase nada do que a gente já tem, né? Só botaram ali a toca dele ali cinza, né, com umas paradinhas meio douradas ali, eu achei bem mais ou menos, cara. FR-556 aqui, essa arma é uma bosta, essa arma é uma bosta, tá? Eu odeio essa arma, então, de preferência minha, eu achei horrível essa arma. O que salva nessas recompensas da Ranqueada? Karambit, né? Porque a Karambit é top, mas eu só uso a Katana mesmo, então, pra mim, tanto faz, rapaziada. Mas quero saber de você, você gostou das recompensas da Ranqueada Season 1? Coloca aqui embaixo no comentário pra eu saber, achei meio bosta, na real, achei meio bosta, beleza? Bora falar de trailer do passe da Season 2, rapaziada. Eu tô aqui, ó, esse vídeo aqui tá no canal do Diamond, eu vou deixar o canal do Diamond aqui embaixo, tá, rapaziada? Ele sempre me ajuda, me manda vários vazamentos aí, então, eu vou deixar o canal dele aí embaixo, se você quiser acompanhar em primeira mão. Ele sempre lança várias novidades antes de eu postar aqui, tá? Então, acompanha o canal do cara lá, ó. Trailer da Season 1 do passe de batalha. Mara, top, gostei pra caramba dessa skin, mano, achei muito top. Asval, que é a nova arma, tá muito maneira. Mace, mano, esse Mace tá insano, véi. Mace trombadinha, tá ligado? Aí, ó, 1100 Brute, tá maneira a skin, achei legal. Lembra um pouco o bot, né, mas tá maneiro. HVK, ok. Novo personagem, Alex, achei maneiro. M4KRM, ok, né? Mas aqui, tá aqui a foto de todas as recompensas, né? Deixa eu voltar aqui pra gente falar de novo sobre isso, ó. Personagenzinha Mara, rapaziada, achei top, de verdade, mano. Curti pra caramba, velho. Pra caramba, mano. Esse Mace, mano, Mace trombadinha, rapaziada, tá demais. Mil sim, Brute, tá aí, ó. Curti demais, curti demais, claro. Tô passando de novo só pra vocês verem melhor, mas vou mostrar a foto também. Tá ali o Alex, curti pra caramba. Enfim, rapaziada, essas são as recompensas da Season 2. Deixa eu fechar isso aqui. Vou mostrar pra vocês agora a fotinho disso que tá por aqui, ó. Deixa eu botar aqui pra vocês, ó. Passe Season 2, tá? Tá aí a foto de tudo que vem no passe da Season 2, rapaziada. Então deixa eu abrir aqui também, né? Deixa eu abrir aqui também, pra eu poder ir falando pra vocês... Opa, tá rolando a musiquinha aqui, ó. Passe da Season 2, rapaziada. Tá os personagens ali em cima, como vocês tão vendo, né? As armas aqui, eu curti pra caramba essa skin da Asval, mano. Cara, curti demais a skin da Asval. Sem sacanagem, achei muito maneiro. Lá em cima, cara, olha só aquele charme, né? Aquele chaveirinho que fica na arma, né? Mano, vai ser a Dog Tag. Achei muito irado. Achei muito irado, de verdade, mano. De verdade, tá? Ó, no canal do Diamond também, ele botou sobre o Emote, tá? Eu sei que é uma coisa que vocês curtem pra caramba, o Emote. Então eu vou mostrar pra vocês. O Emote aqui tá lá no canal do Diamond também, tá, rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Mas curte lá o canal do Diamond, que o cara tá sempre ajudando aí. Vale a pena vocês acompanharem o canal dele, beleza? Olha só. Tá aqui, ó. O Emote é esse aqui. Deixa eu botar em tela cheia pra vocês. Se o meu computador ajudar, beleza. Olha só. Emote da... Que vem no passe, olha só. É o Smoke Drop. Olha lá, ó. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Então, rapaziada, achei... Achei mais ou menos. Não sei se vocês gostaram. Coloca aí embaixo se vocês curtiram, beleza? E vamos dar uma olhada agora no post da Activision, rapaziada. Sobre os bugs e as... O conserto de bugs, né, rapaziada? Inclusive da tela preta, que é muito importante. Tem informação legal, mas tem informação bosta também. Porque como é Activision, né, rapaziada? Não dava pra ser diferente. Vamos dar uma olhada. Bom, Clã, isso aqui é o que saiu, tá? Com o Minute Update do dia 5, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que eles falaram dos bugs aqui. Tem coisa bosta que eles falam, mas tem coisa boa também. Não é... Assim, não é perda total, tá, rapaziada? Então, vamos lá, ó. Primeiro sobre aquele bug de ejetar dos veículos, tá? Eles falam que conseguiram muita informação. E eles têm uma ideia do que pode estar causando. Mas eles estão ainda reproduzindo isso. E mandaram lá pros desenvolvedores pra eles identificarem... Ei, desculpa. Eles identificarem direito, rapaziada? As verdadeiras causas, né? Porque a parada é muito aleatória. Eu até entendo. Realmente parece ser um bug bem aleatório. Eu não consegui identificar uma coisa específica que causa isso. Porque às vezes você sai do carro normal, às vezes você voa. Né? Então, é difícil identificar. Eu concordo com eles. É... Não deve ser um bug tão fácil assim de você tirar. Só que ele tá por muito tempo, né, rapaziada? Sobre bugs em geral no BR. Eles tão vendo aqui que tem vários bugs que são... Que são meio irritantes, né? Mas que não causam tanto transtorno na gameplay. E... Eles tão tentando analisar caso por caso. Mas... É... Eles pedem pra continuar respondendo aí. Continuar reportando. Agora o que me deixa irritado na Activision é isso aqui, ó. Olha só. A gente tá pegando informação de caso por caso. E mandando pro nosso time. Mas a gente raramente vê... É... Vê... É... Vê esses... Esses bugs vindo através do nosso canal de suporte aos jogadores. Então, continue reportando. Mano, e eles falarem isso aqui, pra mim, é um absurdo. Eu fiz aquele vídeo do react aí dos bugs, mano. Cara, aquele canal... Aquele perfil lá no Twitter, mano. O cara reportou mais de 100 bugs, mano. O cara todo dia tem post marcando os canais oficiais de suporte ao jogador da Activision. O cara falar que raramente vê... Pô, isso aqui é sacanagem. Isso aqui é chamar a gente que é jogador de otário, mano. Na moral, velho. É isso que me deixa com raiva da Activision, mano. É isso que me faz reclamar da Activision. Os caras... Os caras... Das duas, uma. Ou eles se fazem de doente mental. Ou eles se fazem de doente mental. E fingem que não tão vendo essa merda aqui. Se fazem de maluco. Ah, a gente não vê, a gente não vê. Mentira, mano. Mentira, velho. Não tem como, rapaziada. Não tem como. É muito report de bug. Não tem como o cara meter uma dessa aqui. Ou eles simplesmente acham que a gente é otário mesmo e quer tratar a gente dessa forma. Aí já é outra história, né? Se eles querem tratar os clientes assim, aí esse post aqui acaba fazendo sentido, tá? Vamos lá. Tela preta, rapaziada. Ó, eles falam aqui, ó. A gente já falou bastante sobre isso nos últimos meses e continua sendo uma grande preocupação e irritação pra jogadores demais. Então eles reconhecem agora, finalmente, um post eles reconhecendo que realmente é um transtorno absurdo. É, nós temos algumas, algumas melhorias vindo já na próxima atualização que devem ajudar com esse problema. Particularmente pra Android. Até porque com iOS acontece bem pouco, rapaziada. Vocês já viram alguns vídeos meus aí. Principalmente quem me acompanha no Instagram, ó. Tem meu Instagram lá em cima, arroba Heitor Neymar. Ou aqui na descrição desse vídeo. Me segue lá. É, tem bastante coisa sobre isso no, 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 no meu Instagram. Mas comigo, na verdade, acontece bem pouco, clã. Acontece muito mesmo é com o Android. Tem gente pegando tela preta em três vezes seguidas numa partida de Battle Royale. Realmente é difícil pra quem joga no Android. Pra mim não acontece com tanta frequência, mas acontece às vezes, tá? E aí eles falam aqui, ó. A gente vai continuar monitorando e fazendo tudo que for possível. Pra garantir que o nosso time desenvolvedor está constantemente com esse problema na cabeça. E trabalhando para, é, para o conserto e melhorias futuras, tá, rapaziada? Então, isso aqui me deixa feliz que finalmente eles assumiram que é realmente um problema grave do jogo. Então, acredito que realmente agora a gente pode ter alguma esperança de que eles estejam trabalhando na melhoria aí do bug da tela preta. Beleza, rapaziada? Então, é isso. O vídeo de hoje é isso. Recompensa do passo de batalha. Recompensa aí das ranqueadas. Ranqueadas tem meio bosta. Passo de batalha eu curti. E, principalmente aqui, a melhoria dos bugs, beleza? Coloca aqui embaixo. Você acredita na Activision, rapaziada? Dá pra ter esperança ainda? Eu ainda acredito, clã. Eu quero acreditar. Porque esse jogo é muito bom, cara. Mas, realmente, a Activision não ajuda a gente, clã. Mas eu quero acreditar, beleza? Então, deixa o seu comentário aqui embaixo. E não esquece de se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri